Seja bem-vindo ao Conexão Ciência. O convidado de hoje é o pesquisador da Embrapa, Lúcio Jorge. Obrigada pela presença, Lúcio. Muito obrigado pelo convite. Vamos conversar sobre o uso dos veículos aéreos não tripulados na agricultura. Fique conosco. O Conexão Ciência já está no ar. Imagina ter um olhar mais apurado sobre a lavoura e sobre a propriedade rural como um todo. Isso já é possível graças aos veículos aéreos não tripulados, os vantes, que também são chamados de drones. A tecnologia pode ser usada em várias áreas, mas na agricultura tem ganhado destaque e se tornado ferramenta fundamental para aumentar a produtividade no campo. Lúcio, então vamos começar explicando o que são os drones. Perfeito. Bom, primeiro o drone, a palavra vem do inglês, tradução zangão. E basicamente é por causa do barulho que o zangão gera, ele se assemelha ao barulho, ao ruído gerado pela aeronave. É uma aeronave não tripulada, é um aviãozinho que voa sobre a lavoura para auxiliar o agricultor a visualizar a sua propriedade. Mas além da agricultura, ele tem outros usos, né? Em quais áreas, por exemplo? Sim, na verdade ele é usado hoje, quer dizer, começou na área militar e hoje é usado em diversas aplicações. Na área de engenharia civil, acompanhamento de obras, na área de recriação, na área de entretenimento, mídia, enfim, várias áreas. E quais os tipos de drones que nós temos? Bom, na verdade nós temos vários tipos de drones. Os drones são caracterizados primeiro pelo seu tipo de asa. Então nós temos os drones de asa rotativa, que são aqueles do tipo com hélice, por exemplo, helicóptero ou multirotor. E temos os drones de asa fixa, que são aqueles tipos aeromodelos. Basicamente do ponto de vista de aeronave, de asas. Agora, do ponto de vista de aplicação, também tem as suas distinções. Nós temos um modelo aqui, né? Na revista. Esse modelo aqui, ele seria qual, por exemplo? Esse é um multirotor de asa rotativa. É usado basicamente, então cada um tem a sua aplicação. O asa rotativa, normalmente, é onde precisa se pousar e decolar mais limitadamente. Então, por exemplo, pousa e decola de qualquer lugar. O asa fixa, normalmente, precisa de uma pista para se decolar. E na agricultura, qual que é o mais utilizado hoje? Olha, nós temos aplicações para os dois casos. Normalmente, o drone pequeno, que é asa rotativa, ele vai ser usado em propriedades menores, aí de 50 até 200 hectares. Propriedades maiores, normalmente, requeram mais tempo de operação, são áreas mais amplas para serem monitoradas. Então, se aplica, é mais indicado a asa fixa. Então, isso significa dizer que os drones, eles podem ser utilizados tanto pelo pequeno quanto pelo grande produtor? Sim, com certeza. Na verdade, a gente tem, eu diria que tem escalas, né? A gente tem aplicações, tem drones típicos para propriedades até 50 hectares, tem drones para propriedades até mil hectares e tem drones mais indicados para propriedades acima de mil hectares. É claro que qualquer um deles, seja asa rotativa ou asa fixa, pode ser usado em todas as propriedades. É o que a gente mais recomenda, né? Pela performance, pela quantidade, por exemplo, de tempo que ele consegue operar, pelo tipo de sensor que ele consegue levar, né? A câmera, por exemplo. Então, dependendo da aplicação que a gente vai... Então, normalmente, propriedades maiores, você vai ter um monitoramento maior, ela exige uma operação um pouquinho mais diferenciada. Então, a gente recomenda um tipo de aeronave. Então, o tipo, o como vai operar é que vai depender do que você vai estar monitorando no campo. Se é praga, se é doença, se é alguma alteração na lavoura, se é simplesmente uma inspeção, contar o seu gado. Então, depende do que você for fazer. Então, ele serve basicamente para fazer o monitoramento ou tem outros usos na agricultura também? Tá. O principal, eu diria que o maior ganho para o agricultor, inclusive onde ele pode ter ganhos de produtividade, é sim monitorar a lavoura, né? O desenvolvimento todo da lavoura, identificando aí desde falhas de plantio até a incidência de pragas, doenças. Mas, por exemplo, podemos fazer o controle biológico ou o ataque de pragas biologicamente usando, por exemplo, liberação de vespas através do drone. Então, ele pode ser um veículo para aplicar algum produto também, pode ser uma pulverização localizada, né? Tem outras aplicações também. E quantos hoje nós temos aproximadamente em uso já na agricultura? Olha, a gente já sabe, pelo levantamento, a gente tem acompanhado agricultores, demandas, né? A gente estima que por volta de 200 unidades já estão operantes aí, principalmente em usinas de açúcar ou unidades produtoras de cana de açúcar, né? Na verdade, foi onde, na verdade, começou e áreas de florestais. Depois começou a expandir para grãos e outras aplicações, outras áreas. Mas a gente acha até que já passou esse número, porque, para você ter uma ideia, os drones foram os itens mais vendidos no Natal passado. Então, a gente acredita, os mais simples, por exemplo, pelo menos aquele drone menorzinho, conhecido como Phantom, que custa aí 500 dólares, mais ou menos, talvez uns 5 mil reais aqui no Brasil, esse daí está se esparramando em grande quantidade. Acredito que já passou de 2 mil unidades tranquilamente aí na área agrícola. Quando que essa tecnologia começou a ser utilizada de fato na agricultura? É, na verdade, nós tivemos exemplos de aplicação de drone na agricultura já há décadas passadas, na verdade, né? Na década de 80, já temos exemplos aí de alguns projetos iniciais, só que eram, assim, muito caros e inviáveis naquele momento, justamente porque a tecnologia não estava pronta o suficiente para ser disponibilizada. Hoje, com a queda de preços, com a China, na verdade, colocando unidades a preços muito em conta, então, eu diria que nos últimos dois anos foi mais ou menos, assim, o boom do drone chegando no campo, né? Mas nós temos exemplos aí da década de 80. É, como é que está o Brasil em relação a outros países nessa questão do uso, né? Está um pouco atrás? Como é que está isso? Eu diria o seguinte, pela própria característica nossa agrícola, o potencial nosso agrícola, ou de uso de drone na agricultura, é enorme, né? É claro que outros países, a tecnologia foi gerada lá fora, né? Principalmente no Japão, nos Estados Unidos. Então, tem data de mais tempo trabalhando com os drones, né? E, portanto, está um pouquinho na frente, em termos de legislação. No Brasil, nós ainda estamos esbarrando em alguns pontos, por exemplo, a liberação de uso. Então, nós... Mas, eu diria o seguinte, em termos de potencial, vislumbra-se o mercado mesmo, as pesquisas que a gente tem feito, que o potencial brasileiro é muito superior aí a vários países que já estão operando com drones. Então, falando, então, legislação e regulamentação, né? Como é que está hoje essa situação aqui no Brasil? Tá, isso é extremamente importante. É um ponto bastante importante para a gente colocar. Hoje, o uso de drone, ele é, a nível comercial, é proibido. Então, na verdade, você não pode fazer serviço, prestar serviço com drone. No entanto, você pode operar um drone de forma experimental. Ou seja, eu sou um produtor, eu posso comprar um drone e posso voar na minha lavoura e avaliar a minha lavoura. O único detalhe, eu tenho que passar por um registro na NAC, né? Da aeronave, é como se ela vai ganhar um número. E depois disso, eu tenho que ter uma autorização de voo do DSEA, ou ter um NOTAM, para poder voar naquela área que eu estou sinalizando que eu vou operar. Tem uma confusão muito grande, né? Do drone, se é um aeromodelo, se é um brinquedo, se realmente posso ou não usar. Então, existe, na verdade, o mesmo drone, por exemplo, aquele Phantom, ou um quadricóptero, um hexacóptero, um multicóptero, que são essas de asinhas fixas, rotativas, desculpa, que estão em moda. O mesmo dronezinho pode ser usado como hobby, se ele não levar nenhuma carga. Então, se ele não levar nada, simplesmente para operar a aeronave, eu posso usá-lo como hobby e aí não tem que regulamentar nada. No entanto, eu tenho que usá-lo numa área de aeromodelismo. Eu não posso pegar um drone e sair tirando imagens na cidade. A princípio, eu estou irregular, sem notificar essa operação. Outra coisa extremamente importante, área habitada é proibido qualquer tipo de aeronave. Então, eu, na verdade, só posso voar em áreas desabitadas. Então, as fazendas, por exemplo, a gente poderia, desde que registrado adequadamente. Outra coisa que, assim, existem alguns drones, o que diferencia muitos drones, é que é o equipamento que ele contém. Então, por exemplo, alguns você tem que operar manualmente, como se fosse um controle remoto. Então, esse de controle remoto, que são chamadas aeronaves remotamente pilotadas, em geral, eles, você pode operar normalmente, não tem problema, pela legislação. No entanto, se você tiver um piloto automático, um sistema que transforme o seu drone em algo totalmente autônomo, ele não pode ser pilotado hoje no Brasil. Então, aqueles drones que a gente hoje até vê em casamentos, isso é proibido, então? É, a princípio é o seguinte, cada um dos operadores de drones, de casamentos, áreas de esporte e tal, ele teria que requisitar a ANAC. A ANAC, um registro, ela vai avaliar o uso, e o DSEA, na verdade, vai avaliar o uso daquela aeronave. Sim. Dependendo do uso, ele certifica ou não. Então, a princípio, quem vai dizer se pode ou não, vão ser os órgãos ANAC e DSEA. O DSEA é responsável pela operação e a ANAC pela aeronave. Mas, assim, então, assim, pode ter algum tipo, a princípio, que pudesse voar. No entanto, prestar um serviço de, por exemplo, fotografia num casamento, eu não poderia estar fazendo, pela legislação atual. E existe uma previsão de quando que essa regulamentação vai acontecer de fato pela ANAC? Nós estamos esperando ansiosamente a ANAC, na verdade, divulgar. Sabemos que está sendo elaborada uma nova regulamentação que atenda alguns pontos que a outra até então não atende e que deve sair para consulta pública. Foi prometido pela ANAC que sairia em julho. Já passou julho praticamente, então nós estamos aguardando aí, ansiosos. Uma vez que saia a consulta pública, as pessoas poderão avaliar e verificar, sugerir modificações naquilo que cabe ao seu uso. E depois isso vai ser voltar para a ANAC. A ANAC vai se reunir e liberar um novo documento depois de todas as sugestões analisadas. É um equipamento seguro, Lúcio? Olha, na verdade é o seguinte, eu diria que é um equipamento eletrônico. Todo equipamento eletrônico tem seu risco. Então, por exemplo, pode um celular, ele falha, trava, uma TV pode dar algum problema. Então, o drone também tem um componente eletrônico que pode eventualmente ter a sua falha. Por isso a preocupação da ANAC e dos órgãos de ter segurança nessa aeronave. Então, se falhar algum sistema, abrir um paraquedas, sei lá, se autodestruir, alguma coisa assim tem que ser feita para que a aeronave possa ser realmente segura do ponto de vista de uso para qualquer um. Pode haver inclusive invasão de hackers, por exemplo? Sim, nós já temos casos, existem relatos aí até na internet, a gente consegue ver, de drones que foram invadidos, hackeados e caíram na cabeça de atletas fora do país, não foi aqui no Brasil. Mas então é possível, é um sistema eletrônico, tem comunicação, rede sem fio, então ele está sujeito às ações boas e ruins. Ok, Lúcio, então daqui a pouco nós continuamos a nossa conversa. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com Conexão Ciência. Hoje eu converso com o pesquisador da Embrapa, Lúcio Jorge, sobre o uso dos drones na agricultura. Lúcio, você disse que os drones, eles vêm com umas câmeras, né? Que tipo de câmera que eles carregam? Ah, beleza. Na verdade ele vem desde uma câmera, a gente pode comprar uma camerazinha, essa usada para esporte, por exemplo, essa câmera que a gente tem em casa, ou seja, no espectro visível, que vai enxergar o que o olho humano enxerga. Então é como se fosse o olho do agricultor por cima da lavoura. Então se o agricultor consegue enxergar uma falha de plantio, se o agricultor consegue enxergar algum amarelado por algum problema que houve na lavoura, ele consegue, o gado, então ele poderia estar contando no olho, né? Então essa câmera é a câmera mais simples, a câmera no visível. A partir do momento que eu quero começar a ver, por exemplo, se a planta está sofrendo falta de água, então no visível eu já não consigo, a não ser que a planta esteja bem murcha. Se ela não estiver muito murcha, mas ela ainda já está sofrendo com a água, com estresse hídrico, o que que acontece? Nós vamos passar a precisar de uma câmera no infravermelho. Então o infravermelho já começa a me monitorar outros, então nutrição da planta, a água da planta, a gente já passa para esse tipo de câmera. À medida que a gente quer avançar mais, se a gente quer ver doença ou alguma praga que está atacando a lavoura, a gente já tem que ir para sistemas mais sofisticados, que são câmeras chamadas multi-híperespectrais. Essas câmeras, imagina que se fossem 300 câmeras juntas, numa só, e que cada uma enxerga uma faixazinha da luz. E isso te dá uma assinatura, te dá uma informação muito rica de como está a cultura. Então sim, a gente tem uma gama grande de sensores e câmeras, não só câmeras, como eu também posso pôr lasers, radares, eu posso embarcar outros sensores na aeronave. Mas cada uma dessas tem a sua aplicação específica na agricultura e também vai ter seu preço diferenciado. Então o preço do drone, que pode variar aí dos 5 mil que a gente falou até uns 300 mil, vai depender do sensor que ele está usando. Então se eu quero de fato, claro, o ideal era que o agricultor tivesse a câmera melhor e o drone mais caro, porque ele conseguiria fazer o máximo possível, extrair informações de água, nutrição, pragas, doenças e etc. Mas em verdade, o ideal é ele começar com o pequeno, ele começar a sentir a tecnologia, ele começar a perceber como é, extrair o uso e depois ele vai avançando. À medida que ele aprende a manejar o aparelho, dar manutenção, a manutenção é extremamente importante. Como a gente falou, se der uma falha lá em cima ele cai, então ele pode provocar algum acidente. Então manutenção, operação, tem todo um detalhe. Por isso a Embrapa está sendo bastante útil. A Embrapa quer ajudar nisso daí, treinar o agricultor a escolher o seu drone pra cada aplicação que ele for fazendo e também como comprar na hora de especificar o seu drone. Então o papel da Embrapa nessa tecnologia é nesse sentido, a Embrapa não comercializa o drone. Não, a Embrapa na verdade não comercializa o drone, ela no primeiro momento até trabalhou nos desenvolvimentos. Nesse momento ela está avaliando quais os tipos de drones que existem, quais os tipos de aplicações que a gente pode desenvolver. Agora o principal que a gente está fazendo é o desenvolvimento de ferramentas de análise. É transformar a informação, a imagem que o drone pega em uma informação realmente útil pro agricultor. Então, por exemplo, contar o número de cabeça de boi lá da fazenda. Então o agricultor pela imagem teria que ficar contando na mão. Então a imagem só seria um meio pra ele estar fazendo isso. A gente tem um software que está desenvolvendo ferramentas que contam automaticamente. Eu tenho lá a doença, por exemplo. Às vezes a doença não está nessa câmera infravermelho, o agricultor vai olhar uma imagem infravermelho e ele não sabe dizer se a planta está faltando água ou não. Ele precisa de um programa de computador que interprete essa imagem. Então, na verdade, é nessa faixa de aplicações e desenvolvimento de ferramentas que a Embrapa está trabalhando. E esses programas já estão disponíveis pro agricultor? Nós temos alguns programas disponíveis, já inclusive pra download gratuito no nosso site, no laboratório de imagem, no labimagem.cnpedia.embrapa.br. Nesse local você tem já uma ferramenta mais aplicada pra estudo da cobertura do solo, que é o chamado SISCOB, desenvolvido pela Embrapa. Vários agricultores já têm feito download, têm nos procurado. E nós estamos em fase de lançamento de outras até o final do ano aí. E o produtor que tiver interesse, além do site, aonde mais ele pode encontrar informações sobre os drones? Sim. Nós estamos organizando, terminamos praticamente de organizar o conteúdo teórico de um curso que nós pretendemos que seja mensal, se possível, no máximo, bimensal, que seria uma semana de treinamento imerso na tecnologia. O agricultor vai aprender o que é, como operar, que tipo de sensor que tem, como juntar as fotos, que é uma coisa importante no drone, montar um mosaico com precisão, depois gerar os resultados, aplicar esses softwares de processamento e saber identificar deficiências nutricionais, estresse hídrico e tudo mais. Então vai ser uma semana, na verdade, imersa na tecnologia e a Embrapa deve estar abrindo as inscrições proximamente. E depois disso, o produtor tem totalmente condições de manejar esse equipamento? É claro que existe uma fase de amadurecimento que ele vai ter que ir aprendendo. Quer dizer, operar a aeronave é relativamente tranquilo, mas ele vai ter que criar uma equipe, ele vai ter que aprender os seus procedimentos na propriedade para operar essa nova tecnologia. Mas com o treinamento ele vai estar apto a fazer isso. E como é que as imagens capturadas pelos drones são trabalhadas? Basicamente, a imagem contém as informações ali, seja nas várias bandas. Então o que a gente faz? O drone, na verdade, na hora que ele está voando, ele está tirando várias fotos. A primeira coisa que a gente tem que fazer é passar para um programa que vai juntar as fotos mosaicos para poder ter a propriedade como um todo, inclusive levando em conta a elevação do terreno. Então, na verdade, a gente tem toda a informação em nível de latitude, longitude e altitude do terreno. E com essas imagens aí nós temos que ter programas no computador que auxiliem o agricultor a tirar a informação. Esses programas, na verdade, vão exigir uma máquina um pouco mais dedicada. Normalmente o computador vai ter que ter um computador especial, um pouquinho melhor do que aquele que ele tem no notebook na sua casa. Normalmente mais memória é o que ele precisa. E a partir disso os programas hoje são quase automáticos. É quase que apertar um botão e ele vai ter a guardar o resultado. É que altura de voo que o drone pode fazer? Pela legislação nós temos limites de voo aí que não pode passar de 150 metros. Em geral, os drones podem ir até 2 mil e poucos metros. Mas a gente opera para a agricultura, para ter uma qualidade boa de imagem. Essa é a vantagem sobre o satélite. Vou usar, em geral, de 100 a 150 metros. Ah, então a qualidade da imagem captada pelo drone é melhor do que a do satélite. Sim, em geral, sim. Em geral você consegue. É como se eu estivesse tirando uma foto. A hora que você dá o zoom, você enxerga mais detalhe. Então, o drone é o zoom, te permite esse zoom que às vezes o satélite não te permite. Além do trabalho nesses programas de computador, que tipo de pesquisa que a Embrapa está trabalhando junto em relação aos drones? Então, basicamente, nós estamos trabalhando com técnicas de reconhecimento de padrões, inteligência artificial, tentando trazer as metodologias de análise. É, na verdade, trazer ferramentas de gerenciamento da propriedade. Então, são chamadas ferramentas que vão ajudar o agricultor a tomar a decisão. Então, isso dentro da linha de agricultura de precisão. Então, na verdade, nós temos um laboratório nacional de agricultura de precisão, que fica em São Carlos. É lá que nós temos os laboratórios da Embrapa de drones. E dentro dele, nós temos uma equipe desenvolvendo ferramentas de análise, para permitir o agricultor automatizar todo esse processo e tomar a sua decisão mais acertada. E como é que ele pode escolher o melhor tipo, o ideal para a finalidade que ele tem no campo? O tipo, na verdade, é isso que a gente está tentando auxiliar, porque não é tão simples. Então, a gente, para cada censo, vai depender do sensor. Eu já ouvi algumas pessoas colocando na internet, em outros lugares, que, na verdade, não tem que ter o tipo para poder ser usado na agricultura. Na verdade, que qualquer drone resolveria. Não, isso é mentira. Na verdade, a escolha do drone, o drone pode ser até qualquer, mas o sensor é o fundamental. Então, para escolher o sensor, eu primeiro vou na aplicação. Então, eu quero ver praga. Praga, eu não consigo enxergar a olho nu. Se eu vou enxergar a olho nu, eu vou enxergar já o efeito da praga. Então, já passou o tempo de atuar. Então, eu tenho que pegar um sensor mais sofisticado. Então, esse sensor, a Embrapa, inclusive, está disponibilizando material para o pessoal entender como fazer. Cada sensor tem o seu requisito de peso. Então, pode ser que eu tenha que mudar o tipo da aeronave. Então, aquele Phantom, que é o Phantom mais conhecido, é o que todo mundo pergunta. Ah, eu posso comprar um Phantom com uma GoPro? A GoPro, que é uma câmera não fazendo propaganda, nem da marca, nem da câmera, mas é importante. Quer dizer, as pessoas, como é o que está mais em moda, é o que está mais acessível para o agricultor, ele quer usar. Sim, ele pode usar um Phantom com uma GoPro. Só que tem que saber o limite desse uso. Então, por exemplo, normalmente, a GoPro tem uma imagem distorcida. A gente tem que usar programas para corrigir a imagem, porque ela distorce. Tem o olho de peixe, né? Dá uma distorção radial. Nós temos problema... Se a gente vai com uma câmera mais sofisticada, por exemplo, de infravermelho, num drone desse, ele não suporta. Então, a gente precisa, necessariamente, de um drone um pouquinho maior. Então, a escolha do drone... É difícil você ter uma resposta assim, única. Falar, agricultor, usa esse drone, né? Ou aquele. Hoje, nós temos alguns fabricantes de drones no Brasil, já mais de 10. Alguns importadores de drones, aliás, vários aqui no Brasil. Então, a escolha até fica um pouco complicada para o agricultor tomar... Alguns fornecedores são já treinados para poder orientar a câmera e o sensor mais adequado. Mas, em geral, se a pessoa tem dúvida, procura a Embrapa, que a Embrapa vai tentar ajudar. Então, podemos dizer que é a verdadeira automação do campo, né? O uso dessa tecnologia. Sim, é um robô aéreo aí que veio para automatizar o processo de inspeção do campo. E essa é a tendência, né? É, não tem volta. Eu acredito, assim, nós vamos depurar um pouquinho com a legislação, se acertar, mas ele veio para ficar. Não tem volta e daí para mais. Nós vamos ter muita novidade daí para frente. Ok, Lúcio. Muito obrigada pela entrevista. Obrigado. E sucesso no trabalho com os drones. Muito obrigado. E o Conexonciência fica por aqui. Você pode conferir os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. Assista ao programa também no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. E o Conexonciência fica por aqui.